Agora eu tô em torre de Minas, agora eu vou começar uma paradinha mais roubante aqui, vó! David, play! É isso aí! Eu vou começar um pouco, vó! 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 Eu sou do meu corpo, Sigo no meu, Eu sou do meu corpo, E com um beijo no céu, Eu sou do meu corpo, E com o seu caminho, Pega o seu cabelo, 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 A gente seовали. Música 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 Música